Nas redes sociais do médico neurocirurgião André Beregaray, as imagens da hora que a paciente Solimar Camícia responde aos estímulos. Segundo o doutor André, foi a primeira paciente a passar por essa cirurgia em Pato Branco. E durante a abertura do crânio, da parte que, digamos assim, o paciente sente dor, ele está sob anestesia geral, então o paciente não sente absolutamente nada. Em determinado momento da cirurgia, então se opta em acordar o paciente, ele é acordado e é estimulado algumas áreas cerebrais, com ele interagindo, com o neurofisiologista, para se detectar se a lesão está em cima de uma área, por exemplo, responsável pela fala, que possa trazer alguma repercussão para o paciente, ou uma área responsável pela movimentação do braço e da perna, como era no caso dessa paciente. Quinze dias depois da cirurgia, nós viemos até a casa da Solimar para saber como ela está e encontramos muito bem e fala da sua experiência, de como foi fazer essa cirurgia, parte sedada e parte consciente. Solimar tem 56 anos e conta que já passou por câncer no pulmão em 2017. Fez os tratamentos adequados, mas o câncer reapareceu. Eu fiz um pet scan que constatou a metástase na cabeça, daí o doutor André vinha acompanhando sempre, eu fiz uma radicirurgia, daí o doutor André vinha acompanhando, então chegou a hora de fazer a cirurgia aberta. Conta que em nenhum momento teve medo para fazer a cirurgia e na hora que acordaram, ficou bem consciente. Eu estava bem consciente, na hora eu lembrei que eu falei violão, que eu não perdi os movimentos, foi uma felicidade só. Felicidade porque a vida pôde voltar ao normal. Saber que eu estava falando, que eu estava me movimentando, que eu estava normal, enfim, que eu estava normal, que eu não havia perdido nada dos meus movimentos. A senhora saiu da cirurgia melhor do que entrou? Melhor do que eu entrei, muito melhor. Pelo menos eu não tenho mais esse negócio, né? Ficar esquecida. Ficar esquecida, essa questão de não saber quem eu era. O médico explica que nem todas as cirurgias para retirar tumor do cérebro podem ser feitas dessa forma. Essa cirurgia é indicada para determinadas situações. A gente opta em usar isso em situações que a lesão está numa área chamada eloquente, uma área que tem uma repercussão para o paciente maior. Então, por exemplo, a área responsável pela fala. Se essa lesão está em cima da área da fala, a gente vai optar, então, em acordar a paciente durante o ato cirúrgico para ela ficar correspondendo à equipe e nos dar segurança para retirar. Mas realmente não é para todos os casos. Pelo contrário, a menoria dos casos que vão se beneficiar de uma técnica como essa. Então, vamos lá.